Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês essa delícia de arroz aqui, que é uma opção pra dia de ano também, se quiser, mas eu fiz hoje, dia 31, uma delícia, muito gostoso. Faz aí pra vocês provarem que gostoso que é. E quanto mais ele esfria, mais gostoso ele fica. Você pode colocar queijo ralado, se quiser. Eu não coloquei, eu gosto assim, mas é muito gostoso. Vão acompanhar a receita lá, que vocês vão amar. Hum! Pensa na delícia, não precisa nem carne. O meu prato de hoje é só isso aqui, eu não fiz mais nada. Isso aqui é muito delicioso e pode ser usado pra quem é vegetariano também, que não gosta de comer carne. Aqui tem carne de soja no meio, a proteína de soja, tá bom? Então bora lá, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Então eu vou fazer o arroz aqui, um arroz bem simplesinho, mas muito delicioso pra comer na... Se quiser fazer prato de ano novo, pra quem não gosta de comer com carne, é muito bom. Eu coloquei aqui na panela já o óleo, porque eu não uso azeite, então eu não vou fazer uma coisa que eu não uso. E agora eu só vou apanhar o arroz aqui sem tempero, porque depois do receio vai o tempero tudo e eu uso lavar o arroz, porque eu não gosto de comer arroz sem lavar, porque eu tenho receita. Eu já contei pra vocês no vídeo que tem uma vez menina que é só um rato dentro do pacote de arroz, por isso eu tenho medo de deixar sem lavar. Aqui eu ponho só um pouquinho desse sal temperado aqui, porque depois eu vou fazer a carne de soja pra misturar aqui. Eu falo carne de soja, mas é proteína de soja, aí eu ponhei pouco óleo e pouco tempero por causa desse motivo, tá bom? Eu vou refogar aqui, ponhar a água e já volto. Ó, coloquei água até cobrir o arroz, eu ponhei um pouquinho a mais, porque esse arroz é parbolizado, eu gosto de arroz parbolizado, porque ele fica mais soltinho, eu acho, eu não consigo fazer direito o arroz branco, então eu gosto mais do parbolizado. E hoje eu tô fazendo no gás, porque hoje tá chovendo e eu não acendi o fogão de lenha, mas eu gosto muito de fazer no fogão de lenha. E meu marido aqui fazendo sorvete, sempre ele gosta de ficar inventando sorvete, bolo, essas coisas, ele tá fazendo um sorvete pra manhã, dia a dia, apesar que ele tá fazendo um... Ele já começou ontem, hoje tá batendo e amanhã ele tá congelado, tá pronto, mas pode, hoje a tarde já pode tomar, é, sorvete já. Ó, pessoal, a lentilha que eu vou cozinhar é só essa meia canequinha aqui, eu acho que vai dar uma meia xícara mesmo, porque essa caneca aqui é pequena. É só isso que eu vou cozinhar, porque é a quantidade de uma comida só, tá bom? Eu vou lavar ela e vou pôr pra cozinhar. Eu deixo cozinhar igual deixar cozinhar feijão, ela fica boa a mesma coisa, tá bom? Só que não pode deixar derreter muito. Ó, pra cozinhar, eu coloquei duas canecas dessa de água, porque foi meia caneca de lentilha e duas canecas de água, então significa, é, tipo, uma caneca e meia a mais a mais do que a quantidade. Eu vou tampar aqui, deixar cozinhar o feijão, vai 25 minutos, essa aqui eu vou deixar 15, vou olhar, porque, depois de fervido, 15 minutos, porque senão ela cozinha demais e ela tem que ficar al dente, não pode cozinhar muito. E essa quantidade aqui, um pouco mais de meia caneca, de proteína e de soja, eu uso dessa daqui, ó, mas pode ser de outra marca também. Bora! Tá quase seco, já esperar secar bem. Ó, já secou o arroz, agora eu desliguei o fogo e vou deixar abafadinho aqui, até fazer as outras coisas. São na frente, agora eu vou aguardar 15 minutos aqui, é, depois que ele tá começando a abrir fervura, daí eu desligo. 15 minutos vai dar 35, né, porque tava 31, agora vai dar, era 20, agora já deu 21, mas a hora que eu olhei tava 20. Aí eu vou aguardar aqui, 15 minutos, porque ela começou a servir, né. E aqui eu já piquei a metade da cebola, é, 3 pimentas, que eu falo pimenta flor, mas o nome é cambucica, e 3 dentes de alho que eu vou cascar e amassar ele. Eu amasso meu alho aqui, tá bom? Nesse triturador de alho aqui, eu gosto de amassar aqui. Ó, fica bem amassadinho assim, ó. Ó, por esse motivo que eu falei pra vocês que quem tem pouco óleo no arroz, porque aqui vai fazer esse molho que vai mais óleo, né. Eu vou fritar esse alho aqui, deixar bem amarelinho, eu já volto. Ó, o alho já tá amarelinho, do jeito que eu gosto, agora eu vou jogar a cebola e a pimenta aqui. Eu só vou esperar murchar bem murchadinho, a hora que murchar bem murchadinho, eu jogo a carne de soja, que é a profilinha de soja. Ó, pessoal, já deu uma murchadinha, eu coloquei um pouquinho de tempero aqui, esse tempero meu que eu uso caseiro, só se você quiser colocar colorau, pode também, eu não coloquei colorau, porque eu não entendo, eu vou colocar a massa tomada, mas eu vou colocar a carne de soja aqui agora. Ela já tava ali lavadinha, escorrendo ali, deixei ela escorrer bem. Eu uso lavar ela, porque eu não sei como que é armazenada, onde que fabrica, né, então eu lavo também. Vamos deixar essa aqui refogar bem, que ele fica parecendo uma carne moída, é muito delicioso pra colocar no meio do arroz, se você quiser colocar cheiro verde, essas coisas também, pode pôr, só que eu não tenho cebolinha aqui, eu ponhei cebola de cabeça, mas fica delicioso. E esse preparo aqui, você pode trocar por salsicha, carne moída, se você quiser assim trocar, pode ser por carne de boi também, só que a carne de boi você tem que fritar bem fritadinha ela, antes pra depois jogar aqui. Ó, pessoal, tá ficando delicioso, o cheiro tá muito gostoso, parece uma carne moída de verdade, depois eu vou pôr aqui a lentilha. Enquanto isso, tá aqui cozinhando minha lentilha, eu tô com medo dela passar e ficar muito mole, porque ela não pode ficar mole, mas ainda falta dois minutinhos, eu vou aguardar ainda. Aí agora eu vou desligar, já deu 15 minutos, agora eu vou abrir aqui e torcer pra não ter passado o ponto, né. Vamos ver. Aí, 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 passou do ponto. Pessoal, não faça igual eu, deixei 15 minutos, passou do ponto, ó, pra vocês verem, cozinhou demais, não podia cozinhar demais, mas agora vai ter que ir assim mesmo. Aqui eu coloquei uma uma latinha de milho verde e vou colocar a lentilha aqui, daí eu não vou pôr a massa de tomate, porque a lentilha passou do ponto, daí já ficou mole. Ó, pessoal, porque a lentilha passou do ponto, ficou assim, mas não devia ter passado do ponto, da próxima vez que eu for cozinhar, que ainda eu tenho bastante lentilha ali, eu vou deixar só cinco minutinhos, porque ela tem que ficar al dente, aqui passou do ponto, daí ficou assim. Agora eu vou misturar no arroz. Põe aí nesse oieiro de cá que esse outro aqui é muito lento demais, daí eu coloquei aqui. Ó, meu fogão já tá começando a sujar já, né? Mas esse é de menos. Aí eu vou esperar pegar o tempero aqui, aí misturo. Aí, você pode substituir a carne de soja por carne moída, como eu já disse, ou salsicha, que eu fazia muito antigamente, e pode substituir também por carne picadinha, daquelas carnes que vem empacotada já desfiada, ou você pica o assém e frita ele bem fritadinho, de deixar bem sequinho, e aí joga no meio. Agora eu vou pegar esse arroz aqui e vou pôr na tigela pra mim poder misturar. O arroz fica bem soltinho, assim, fica uma delícia. Ah, eu falei que não ia colocar mais tomate ali, mas a Dalvana falou que é bom pôr, porque... Ah, ela queria, eu que peguei, coloquei. Eu não ia pôr porque a lentilha tava muito mole, mas acabei pôndo. Deixa eu desligar o fogo aqui. Agora eu vou misturar bem aqui pra me mexer. Gente, isso é uma delícia, ele pega... Quem gosta com queijo ralado também pode pôr, só que eu não vou fazer um porque eu não tenho queijo, e eu tô meio enjoativa de queijo ultimamente, porque lá no restaurante popular eles tão fazendo muita coisa com queijo, que tá dando já até cansaço de comer, sabe? Então, eu fiz assim. Mas fica uma delícia, pessoal. Ó, ele fica mais ronzadinho e bem gostoso. E aí é que não tem carne, né? Eu imagino que pode ser um prato vegetariano, né? Porque aí eu acho que não tem nada de carne aqui. A não ser que o... Ah, não. É, tudo é vegetariano mesmo. Que eu não ponhei nada de carne aqui. Fica delicioso, pessoal. Agora dá uma abafadinha nele aqui pra pegar esse sabor aqui. Fica muito bom demais. Vou tampar ele aqui e vou deixar aqui. E assim ficou o meu... O meu arroz com carne de soja que eu fiz pra virada de ano. É uma delícia. Ainda dá tempo. Se você não fez, ainda faz que fica muito gostoso. Vocês vão ver. Delicioso mesmo, tá bom? É o prato mais delicioso vegetariano que eu já comi. Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.